Corredores do Buraco Quente, o Buraco Quente é da Rua Oriente 123 5 reais, 5 reais, cravedizinho E é que eu tô vendo aqui que tem 10 reais, é isso? 10 reais? 10 reais E aí aquele conjuntinho, é 35 Qualquer modelo ali em cima, 35? Até esse na rendinha aqui? 35, que tamanho único? Tamanho único, e aquele é o cartãozinho que eu vou falar ali? Olha só, vamos lá então Vou mostrar aqui na imagem aberta, gente, olha isso 35, é o Buraco Quente Faz sucesso Seissa Fashion Confecções Tá no Instagram com o nome Seissa S-E-I-S-S-A Fashion Eu já vou soletrando pra galera ir lá direto no Instagram Ah, faltou o telefone, hein, gente? Qual deles que eu vou falar aqui? É o do meio, 11 98293-3134 Gente, ela tá aqui No Buraco Quente, 35 Qualquer um deles, é esse o número que eu falei mesmo? Tranquilinho? Tranquilinho Tem 5 reais, tem o Bodezinho de 10 reais, tem toda essa variedade de bode aqui, né? Tudo bode aqui? Aqui são... São os croppedzinhos? É o conjunto da linha É o conjunto Ah, é que faz parte do conjunto Já tô misturando tudo aqui Esse aqui tem o zíper O zíper é enfeite ou funciona? Funciona Funciona o zíper, olha aí Olha aqui a abertura da perna aqui E olha aqui Vou mostrar um detalhe aqui pra vocês, ó Maravilha Vocês são Muito obrigado, viu? Sucesso E entrega no ônibus a partir de quantas peças? Não tem Tem quantidade? Você comprar 3, 4, 5 já entrega E o Correios não? Sim Sim, faz Correios Quando faz Correios nós damos um joinha também E você dá um joinha daí também Obrigado, vou mostrar mais Tem umas blusinhas aqui do lado que eu pulei Mas vamos mostrar Temos que incluir todo mundo aqui O corredor inteiro, hein, gente? Vamos lá Ah, esqueci de falar da banca A Ceisa tá me falando Como é que é o seu nome? A Rafaela Rafaela Achei que a Ceisa é só o nome da confecção É a Rafaela que tá aqui Banca 81 Olha que facinho de encontrar É aqui É esse que eu mostrei agora Agora eu vou pra esse daqui Vamos lá Já vou mostrando aqui Eu não sei preço Ela está atendendo uma... 10? 10 10 reais 10 reais Aí, lá em cima 35 35 35 também Aí aquela blusinha ali Aquela ali é mais complicadinha, né? Vamos perguntar Aquela ali, vamos perguntar Deixa eu perguntar 10 reais 10 reais aqui Vamos perguntar Vamos perguntar pra ela aqui Aí eu vou perguntar Que ela tá atendendo E eu vou mostrando E eu vou atrapalhar Olha isso aqui, gente Olha os detalhes aí Olha a diferença Olha só Aqui Quanto aquela quadriculada ali Só pra atrapalhar um pouquinho vocês A senhora é de onde, hein? A senhora vem de onde? Praia Grande Praia Grande Litoral Quanto aquela... Até aquela quadriculada Até aquela quadriculada? Até essa daqui é 10 também? Essa daqui? 20 Ah, essa aqui é 20 Olha, porque ela é mais trabalhada Tem um bolsinho ali Aquele bolsinho falso ali E aqui é 10 reais Muito bem Ela tá atendendo Eu não sei se ela tem um cartãozinho aqui Pra me mostrar Então eu vou aguardar Aqui Não tem, né? Não tem cartão Então ela é só vindo aqui direto No buraco quente No corredor aqui central Que nós estamos hoje Tranquilo, gente? Vamos seguindo? Olha a inverno aí Conjunto 45? 45 45 Com cinto Olha só Conjunto 45 Essas cores neon aqui, né? Estão fazendo sucesso, hein? Sucesso mesmo E aí eu tô vendo aqui Tem ali um... Jardineira Jardineira quanto? 25 25 a jardineira Tem outras cores PMG Esses shorts aqui? Eles estão saindo 10 reais 10 reais Aquele conjuntinho do kimono Está saindo 25 reais Kimono 25 reais Muito bom E esse shortinho é o mesmo daquele? É 10 reais, né? 10 reais É o 10 reais É uma viscose? É um crepezinho de... É uma viscose Bem fininha, gente Olha isso Aquele lá é seu também? É Esse aqui? Sim, macacão Macacão quanto? Olha, do crepe Macacão 35 35 reais Um macacão na malha crepe E aqui o nome é? Joel Confecção Joel Ah, o Joel Já gravei aqui do Joel Joel Confecção Olha isso Qualquer um desses aqui Quanto? 35 35 Só esse daqui Que tem o detalhezinho Ali da renda, né? E ali, ó Tule Paitê Tule Paitê Esse com a manga É 38 Olha isso, gente Está aqui Então, o Joel Confecções Deixa eu pegar aqui Você entrega no ônibus, né? Entrega no ônibus No ônibus Muito bem Vou deixar a imagem aberta Para o pessoal ir vendo O Joel Confecções Está nesse corredor Que eu estou fazendo aqui Confecções Anderline Joel Só que Joel Para você procurar no Instagram É J-H-O-E-L Joel J-H-O-E-L Confecções Anderline Joel Pode ligar nesse primeiro aqui, né? O WhatsApp 11 276-87991 Ele não tem 9 na frente Porque é uma conta comercial Uma conta, né? É uma conta comercial 276-87991, tá? É o Instagram Para você falar com eles aqui Tranquilo? É isso? Isso mesmo Então está aqui, ó Bacana, hein, gente? Muito legal Produto com tule Com renda Muito bacana Eu vou seguindo mais aqui Não para não, hein? Obrigado, viu? Vou seguindo mais aqui Para mostrar Olha o tamanho grande aqui Olha o tamanho grande O pessoal está atendendo aqui Eu vou só mostrando Rapidamente São os dois lados, né? Então vou mostrando aqui também Olha aí 10 reais 10 reais Olha só Olha a malha 10 reais Está aqui 10 reais Está aqui Luri-luri 5 reais da basiquinha 10 reais Essa com a manguinha Está aqui Eu vou perguntar mais Eu vou passar já o contato Dela 11 9 4 8 60 4 2 5 8 Ela fica bem no fundo É a última banca aqui do corredor Então está aqui E aí ela tem todos esses produtos aqui Olha só Tamanho grande Ela tem também Já mostrei alguns Tem uma regatinha aqui Que é essa daqui De 10 reais Que é essa daqui Está aqui até no Instagram Aqui também deles Instagram é Luri-luri L-U-R-Y L-U-R-Y Underline Luri-luri Underline É o nome Está aqui a banca 84 e 85 Estão aqui Aqui estou eu Olhando as fotos aqui Vamos virando as fotos aqui Vou aproveitar aqui O ensejo da minha amiga Vanessa Que está aqui olhando Está fazendo a compra Né Vanessa E aí está escolhendo os modelos aqui Essas fotos são do Instagram Estão todas aqui A gente está vendo aqui Essas fotos na última Na última banca aqui do corredor Olha aí Eu estou aproveitando e vendo Aqui que a Vanessa Você está de onde? Aqui de São Paulo mesmo? Sim Sim, de São Paulo Está aqui E ela já conhece a loja Já faz tempo Pelo jeito Porque ela já tem Então Já compra um produto bom Qualidade Olha isso Tudo isso no Instagram E é essa loja aqui Que eu estava mostrando Aqui para vocês Aqui olha só Está vendo gente? Aí você pode conversar com eles Na Luri Luri Eles têm A volta toda aqui no final Olha Isso aqui tudo Preços varia De 15 a 35 Luri Luri Com Y L-U-R-Y Underline Né Sônia? É isso Varia então De 15 a 35 E tem algumas de 10 Estão ali no fundo Que são essas daqui Algumas coisinhas aqui De 5 Que são as basiquinhas E de 10 também Mas a maioria Aqui São de 15 a 35 Tamanho grande Vai Que tamanho vai? Só o macacão Vai até o G2 Esse macacão Vai até o G2? É o G2 Olha que legal Hein gente Vamos ver as fotos Dela No Instagram Que lá tem tudo E aí já vê Tudo já fica tranquilo Manda o print Já direto Olha que facilidade Tranquilo Estune Uau Essa aqui Essa banca Gente Tem um diferencial Por quê? Porque essa camisa aqui Ela serve tanto Para os meninos Quanto para as meninas Ela é uma viscose Né? É isso? É viscose Tá aqui gente É o Caio Que tá me atendendo Aqui ó No Instagram Tem as fotinhos lá Então tá aqui ó Olha por exemplo Aqui ó Tá aqui Esse é o modelo Esse é o modelo Tá aqui pra você E é claro que ele tem Outros modelos também Tá aqui também Olha aqui ó Os shorts é quanto? 20 reais 20 reais Camisa 40 Camisa 40 Shorts 20 Valor de atacado Valor de atacado Mínimo de quantas peças? 4 pecinhas 4 pecinhas Olha isso gente Olha aqui ó Tem um botãozinho aqui Tem Tá aqui É diferenciado E tem um monte de estampa Que eu tô vendo aqui ó Olha isso Olha aí É essa que você tá usando né? Olha Serve pros meninos E pros meninos Olha Bacana hein gente E é bem levinha Pra você que tá numa região do Brasil aí Vou passar já o contato Enquanto eu deixo ele mostrando aqui pra mim Stonewall Loja oficial ó Vou deixar aqui até o cartão aqui Sempre estampa nova Olha essa aqui no listado no verde gente Olha só Olha isso Olha o acabamento bem feito Então são 40 né? Isso 40 40 E o shortinho 20 reais 20 reais 60 reais 60 reais o conjuntinho Olha o shortinho aqui Aí E o tamanho que tem hein? Do P ao GG Do P ao GG Olha só Tem camisa até o G2 Aí tem que conversar com ele A parte que é diferente O preço né? Pode ter o preço diferenciado 11 Vou deixar aqui ó 11 9 6964 8285 É moda masculina e feminina Porque isso aqui serve pros meninos E pras meninas hein gente? Olha isso Olha o material Olha o que você queria aí ó O diferente que você queria Tá aqui Bacana Ele tá usando aqui ó Tá aqui usando ó Tá aqui atendendo a moça aqui usando E a gente tá mostrando aqui Caio muito obrigado viu Parabéns pelo produto Muito bacana Produto de qualidade É A moda hoje é assim gente Aí ele aceita cartão Aqui tem a taxinha do cartão Que eu tava vendo aqui Quem via direto aqui na banca Cartão Ou então ônibus e correio também? Ônibus e correio Vim pra correio 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 10 peças Correio e ônibus também né 10 peças Ônibus e correio 10 peças aqui Pra você na Stonewall Olha aí o pessoal que curte Olha só o jeans Quem tá procurando jeans barato Gente já imaginou? 25 reais cada uma Ou 3 por 70 Olha só É plus size Que tamanho vai Que tamanho Do 42 até o 50 42 aos 50 Pode ser bermuda também Bermuda Então 42 aos 50 25 reais Mesmo no tamanho grande é 25 Isso Ou 3 por 70 Gente Tá aqui olha só 23 e 30 Olha essa aqui Essa daqui que tá na modelo aqui ó Que eu tô mostrando aqui no detalhe Tem um jogger né Essa aqui é tipo jogger Olha só Olha ali em cima Muito legal Quem quiser um contato com você É 947750171 Tá vendo gente? E o nome é? É A.E.K. Confecções Tá aqui no buraco quente Na banca de número 125 Marca bem Porque isso aqui Tá vendendo muito E você com certeza Quando chegar aqui Vai querer encontrar a qualidade Que é elastano né Aquela bermuda bacana E com o tamanho Que você precisa no preço 3 por 70 Tem que correr Aproveitar Obrigado viu Muito obrigado vocês Venham correndo Breve tem muito mais pra vocês Se você gosta desse conteúdo Deixa o cara curtido E agora no final Ah Você estava esperando No final E tá piscando aqui ó Tem 4 piscando aqui Então faz o seguinte ó Esse daqui É o caminho que você vai fazer Clica nesse aqui Pra você chegar No buraco quente Vindo lá Do azulão Da região do Valtier Obrigado mais uma vez Obrigado pelo carinho Pela curtida que você deixou Pelo comentário E até breve Com muito mais Tour no buraco quente Tchau 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 Tchau